Amor Esse sentimento pendente Quem insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado A aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado A aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê É um apelido carinhoso, é mais difícil de beber Claro que eu tenho É um apelido carinhoso, é mais difícil deomercial Isto o apelido carinhoso, é mais difícil que eu soubesse